Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. No episódio de hoje eu trago para vocês o livro da autora nacional Amanda Craft, chamado O Roubo do Santo. O conto possui uma capa lindíssima e os leitores embarcam em uma história cheia de mistério, romance e reviravoltas, onde a jornada para descobrir quem roubou o santo da cidadela se torna um caso delicado e complicado. Com personagens comuns, a narrativa fluida permite que os leitores acompanhem as pistas e os segredos, relacionados ao sumiço do santo. A escrita da autora é leve e descontraída, tornando a leitura fácil e agradável, mantendo assim a curiosidade dos leitores ao longo do enredo. O livro está à venda no site da Amazon e você pode lê-lo pelo Kindle Inlimitado. O Instagram da autora é amandacraft2015. Já corre lá no meu Instagram, moniquemm18. Eu vou marcar a autora para que vocês possam conhecê-la melhor. Olá, eu sou Monique Machado e esse foi do livro Nome Livro. Você já conhece a revista literária O Book? O Book é uma revista que tem um conteúdo voltado para contos, poemas, entrevistas, dicas e promoções editoriais. Se você é autor ou autora nacional e quer visibilidade para sua carreira e sua obra, o Book é uma excelente opção. A revista também publica textos autorais de contistas e poetas, além de proporcionar espaço para editoras criarem seus próprios portfólios. Não perca tempo. Para mais informações, entre em contato pelo Instagram, arrobaobookbr. Acompanhe também pelo canal do YouTube, arrobaobookbr. ou acesse o site www.obook.com.br Em caso de dúvidas, envie um e-mail para O Book, a revista literária que cresce diariamente.